Olá, você! Seja muito bem-vindo, você está bem? Eu espero que sim! Aqui é o Kogu do canal Kogumailo Play e vamos para o nosso vigésimo primeiro episódio de The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Estamos aqui na entrada e quase morrendo, já vou meter uma caminha aqui enquanto eu falo com vocês. Carai, que gente do mal que eu tô aqui, doido. Tá gostando da série? Deixa aquele like maroto, ajuda demais. Já participa do nosso grupo de notificações de lives e vídeos. Não é grupo, né? É um canal no WhatsApp, o link está na descrição. Cola lá que você sempre será notificado quando estivermos em live ou tivermos vídeos do canal. Beleza? Lembrando que essa série aqui já está toda liberada para os membros do canal. Então eu espero que vocês estejam gostando, obrigado pelo apoio. E se você não é membro ainda e quiser se tornar membro, fique à vontade. Partiu, mundo inerte, ou não. Humph-humph. Ufa. O que que deu, seu Darston? Finalmente chegamos, então era isso? Aqui que vocês estavam procurando? Os Gorons desaparecidos devem estar lá, mas não sei como ajudá-los. Essa parece ser a fenda central da área, de onde vêm as fendas menores. Se os seus amigos estiverem sido engolidos por alguma delas, eles devem voltar quando essa fenda for fechada. Darston, espere aqui. Você já ajudou muito. Pode deixar que eu e Zelda resolvemos isso. Está bem. Queria poder ajudar mais, mas... Zelda, try, salve meus amigos. Conto com vocês. Pode deixar, senhor. Darston. Metaficha, metaficha. Olha, essa roupinha da Zelda é muito bonitinha, cara. E tem mais roupinhas, né? Temos que pegar mais roupinhas da Zeldinha. Feito. A fenda do vulcão de Eudin partiu... Ok. Vulcão Eudin inerte. Olha que legal o bagulho tudo parado, mano. Eu morro ou você caiu aqui? Morro. Está parado, mas está funcionando ainda. Tá, cadê meus... meus coiso? O que eu estava usando? Isso aqui, né? Isso aqui é um portanquíssimo. Tá, temos para lá e temos para cá. Vamos para cá. Lembrando que só posso colocar um por vez, né? Pulinho show de bola. Para cá não tem nada. Por que tem dois caminhos? Não entendi. Hum... Os Octobosta. Digo, os Octorok. Xarope. Vai, tio. Joga lá no Octorok. Quero ver se tu é bom mesmo. Vamos! Boa, garoto. Ah, esse é o meu garoto. Beleza. Ok. Eita, carai. Tem mais um. O que eu vou é para lá primeiro. Valeu, meu bro. Valeu, meu bro. Deixa eu pensar aqui o que eu faço. Dá licença, bro. Ai. Chega aí. Ai, não vai dar tempo. É tu então. Contra ele. Batata de Preda. Calma aí. Vou te ajudar, tio. Pera aí. Relaxa. Aí, ó. Trabalho em equipe, bro. É isso aí. A Meng. Beleza. Não fica no fogo, brod. Show de bola. Show de bola. Show de bola. Show de bola. Peraçãozinha. Meu Deus, quase caí, velho. Mais um gorãozinho coisado. Moleque, eu tenho medo de deixar alguma coisa para trás, mas eu acho que nessa altura do campeonato, a gente não deixa nada para trás, né? Se tiver um, sei lá, um baú com alguma, um rupee, sei lá. Vamos aí, deixa eu dar uma exploradinha. Olha ali, ó, o que que eu falei. O que que eu disse? Ai! Nossa, que malvado. Eu também tenho o Octorok que pega fogo. Tu quer ver? Vai ação. Errei. Errei. Aqui. Vai lá, vai lá, vai lá. Faz a boa aí. Ah! Como é que ele morreu? Biscate. Ei, 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 ei. 50 rupias. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. É, eu acho que era só isso mesmo. Muita calma nessa hora. Tudo sob controle. Aqui também dá para a gente subir. Eu acho. Olha ali, ó. Se não, então. Isso aqui é a mesma. Ah, é o mesmo caminho que eu viria lá pelo outro lado, ó. Isso aqui, porém, mais difícil. Correto? Vocês sabem que eu sou desses, né? É, tropa. Família. Ei! É, é exatamente a mesma coisa. Beleza. Então, a gente parte daqui. Mumu com bolachinha. Seguimos. Tranquilo, abelso. Sua de bolas. E vã que vã. Demônio! Olha, que esbiscate, véi. Tá, beleza. Aqui nós vamos fazer o seguinte. Não sei nada, rapaz. Me dá um muguerzinho aqui. Na moral. E bora. Que legal. Calma, muguerzinho. Tá tudo sob controle. Que da hora, mano. Tá lá. Olha ali, ó. Jogamos muito esse jogo. Acho que não deixamos nada pra trás. Perfeito. Vamos lá. Agora é a dungeon. Né? Sinto que estamos cada vez mais perto dos meus companheiros. Vamos, Efrae. Templo Eldin. É disso que eu tô falando, amigo. Agora senta e relaxa. Que lá vem dungeon. Vamos tomar aqui um banho fugaz. Demorado pra ser em CX Coração. Nice. Ok. Ok. Com o que que eu vou matar? Eu acho que a água é o mais certo aqui, cara. Não sei se mata eles de primeira. Vem. Ó. Na real, nem mata. Ai, matou a fogada, amigo. Ué? Não entendi. Mas tudo bem. Ok. Temos uma chave pra esquerda. Frente e direita aberta. Vamos primeiro pra frente. Onde temos aqueles bichinhos xarope. Olha, eu não consigo alcançar eles. Isso que me dá raiva, bicho. Eu vou ter que meter os bichinhos. Ah. Eu vou ter que meter os bichinhos aqui. Que a vua. É o único jeito. Nice. Ó. Tem um... Um baú. Mano, eles nunca vão se matar. Tem que ser o... Passaram. Passaram. Cadê o passaram? Pega eles. Pega eles. Pega eles. E aí, garoto. Disso que eu tô falando. Ai. Mentira, que não tinha nada. Nice. Nice. Agora a gente pega esse brother. Tá, vocês. Tchau pra vocês. Obrigado pelas suas ajudas. Bausito. O que que temos no bausito? Oito abrobas retorcidas. Gente, eu não sei ainda qual que é aquele... 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 Aquele eco que o... Dumpé quer. Nossa, mas a gente vai achar mais pra frente, talvez. Ahm... Tá. Ahm... Tá. Pode ser também, mas pode não ser, né? Porra. Ah, tá. Que mentira. Não entendi agora. Ah, agora eu entendi. Eu nunca pensei que um... Morceguinho ia ser um item bastante usado no jogo. Legal, né? Chavinha pequena. Delícia. E voalá. Que legal. Nice. Portinha com chaves. Partiu. World. Ok. O bagulho é rápido. Ai. Nossa senhora. Muita calma nessa hora. Eu posso ficar lá. Mas não faz sentido eu ficar lá também, né? Vou voltar aqui. Ovo dourado. Muito lesgal. Tá. Tranquilo. Ai. Sem inimigo eu não posso pular, né? Doido. Hihi. Tá, tio. O senhor pode me dar licença aí? Não sei o que eu faço. Bom, deixa eu tentar usar o meu troço. Sai daí, cara. Ok. Ok. Obrigado. Ah, eu tenho que matar o outro lá também. Vamos nessa. Vamos nessa. Ai. Mentira que já tinha terminado, cara. Ai. Ai. O que eu tenho que fazer para vir na puerta? O que eu tenho que fazer para vir na puerta? Tem algum botão? Ah, tem algum botão. Que mentira. Como é que ele não sobe uma escada? Ela. Tem alguma coisa aqui, ó. Dito e feito. Era nada mais, nada menos que um bostão. Digo, um botão. Voilá. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Tá. Ok. Esse jogo é incrível, amigas. Mano, olha onde é que tem um Octor Evers, cara. Eu odeio Octor Evers. Ai, aquele avua. O piscate. Agora, rapaz. Me pelei. Ai, que burro. Deixa eu pensar, deixa eu pensar, deixa eu pensar. Esse aqui também não vai adiantar, gente. Pular direto também não vai. Rapaz. Ok, vamos tentar. Que jogo mentiroso de maravilhoso, cara. Morro ceia. Morro ceia. Temos vento cá, vento lá. É vento com fuego. Cadê meu pedrególio? Cadê meu pedrególio? Pedrególio. Opa. Dá pra usar esse cara aqui? Caralho, temporal de novo, mano. Ha! Acho que não era bem isso, mano. Funcionou. E agora? Será que era por baixo ou era por cima? Cadê meu mapa? Por baixo não tem nada, então é por baixo que a gente vai. Isso. Me adiantei sem querer querendo. Nossa, tio. Mas aí tu quer me ferrar. Abriu a fortinha, ó. Como é que o bicho de fogo morre no fogo, doido? Ah, porque ali que eu abri. Perfeito, perfeito. E agora? Holy shit. Nice. Cara. Tudo sob controle, amiguinho. O que que temos aqui? Uma chave, muito importante. Viu por que que a gente tem que ir nos caminhos que não são os principais? Itens. Exploration. É Zelda, né, amigo? Ok. Tudo sob controle. Agora a gente vai pra cima. Mano, tem gente reclamando da gameplay desse joguinho, cara. Como? Ai! Eu acabei. Ai, me pelei. Jogo ruim. Cara, é tão interessante tu ficar... Tentando coisa, sabe? Acho que é mais fácil eu vim por aqui. Deixa eu pensar. Eu acho que é mais fácil. Será que dá? Deixa eu ver. Eu vou fazer o seguinte. Aqui. Aí, rapaz. Perfect. De primeira. E pegamos o mapa de la masmuerra. Mapa da dungeon. Aí pegou... O fulano fez bem mais fácil isso aí. Bom pra ele. Mas eu não sei se é bom pra ele fazer muito fácil. Eu vim daqui? Vim, né? Mas legal o cara tentar várias hipérboles. Choveu. 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 Chovido. Espero que a chuva não esteja fazendo barulho no microfone. Se estiver, paciência. Peço perdão. O barulhinho da chuva é bom, né? Se estiver escutando aí, pense em tirar um... Nossa senhora. Vai ser os brotherzinho que tá com o bom. É o Linco? Ah, a gente vai conseguir a bomba. Que da hora. Nem lembrava mais. Não sei se era pra fazer isso, mas tudo bem. Foi sem querer, Linco. Não nego. Coitadinho, cara. O que deu? Vai vir três agora? Isso, Gugu. Parabéns. Ai, ai. Calma. Tá, tem esse. Meu Deus, cara. É preciso fazer coisa, velho. Mano, muito da hora essa música. Eu troquei pro bichinho. Jogo infame. O que vai acontecer agora? Vai virar três, Linco. Quer ver? Te conheço. Ah. Já se marchou? Homem de Deus. Eu achei que tu ia ser mais do mal. Beleza. Então agora nós temos os três itens do espadachim. A espada, a bomba e o arco. E como é que eu solto a bomba? Anabu. Não sei até que ponto vale a pena. Enfim. Temos bomba. Lesgal. Seguimos. Seguimos. Aqui acho que era só pra batalha, né? Bom, mas acho que foi mais simplesinho. Mais bobo. Ok. Vamos primeiro subir. Deixa eu ver. É... Subiu, subiu. Pipipipopó. Dois cadeados aqui. Vamos subir primeiro. Hihihihihi. Obrigado, amiguinho. Muito obrigado. Tá, então ali tem baú. A gente quer. Aqui gasta. Coisa bagarai. Meu Deus, o que que eu apertei aqui sem querer, cara? Calma! Biscate. Black. É que na real também eu não preciso usar, né? Não preciso usar tanto. Posso usar esse cara aqui, como eu sempre fiz. É mais demoradinho? É mais demoradinho. Não, não, não. Vai, não. Vai, não. Vai na boa. Boa! Ali, ó. Chavezinha, muito bem. Necessária. Necessária song. Ok. Não sei pra que toda essa... Tá, eu tenho uma saída por cima e uma por baixo. O primeiro por baixo. Agora não sei... Meu Deus, que confusãozinha. Isso que é dungeon de Zelda. É confusão, amigo. Entro numa escada pra entrar em outra escada e assim sucessivamente. Lá embaixo tem um baúzito. É isso que eu preciso. Esse brother aqui. Onde passa ali? Pega aqui embaixo, meu parceiro. Papagaio, papaparceiro. Esse aqui a gente faz o quê? Não. Ai, meu Deus, eu quase caí. Ali, ó, rapá. Chave... Gigante. Não, grande chaves. Eee. Agora corre. Ha, certo, né? Mano, a trilha sonora desse jogo é muito boa, cara. Mentira. Calma, calma, calma. Calma. Escredo, rapaz. Tudo sob controle. Oxi. É nada. Ai, que susto, Rodolfo. Beleza. Temos a chave do boss. Aqui eu desci. Nada demais, eu acho. Tá, é só pra voltar. Mas eu quero... Eu quero... Beleza, peguei, peguei. Pá. Eu quero subir, mas pra isso eu preciso de uma chave. Que eu não tenho. Então eu tenho que vir aqui nesse canto. Pra vir nesses baús. Confere, confere. Partiu extremidade direita. Cara, o cara é muito bom de vaca, né, velho? Meu Deus. Coco, usa o troço, cara. Mas não é assim que usa, cogoia. É foda. Deixa eu usar meu peixe, que eu acho que eu ganhei mais. Aí, ó, rapaz. Eu ia ficar três dias com aquele troço lá e não ia conseguir. Ok. Eu tinha que ter uma marreta. Ah, tem um bom bichu, mas acho que não faz sentido, né? Não vai fazer diferença. Ah, moleque. Achei que era uma chave, mas era dinheiro. Gosto também. Acho que era só isso. Só isso. Um Willis Liddleston. Meu Deus. Como é que eu vou matar esse parceiro? Tá de fogo, né, irmão? Bom, vai ter que ser, não é? Ou não? Não também. Bomba, será? Não faz muito sentido, né? Acho que não é bomba também, cara. É, dá pra ser. É feio, mas dá pra ser. Rapaz do céu. Bom, apincha ele. Se a parada vir em Tito sai, se a parada vir nele, a gente faz assim. Ah! A flecha não pega, legal. Não, só dá pra dar um daninho nele, cara. Nossa, o bicho não acerta. Sei lá, mas é um voador aqui. Que feio essa batalha, cara. Tem umas que eu não, 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 não se encaixo. Ai, que bonitinho esse boneco. O que é que diz na enciclopédia do feitiçano? Meu Deus do céu. Olha, usa cinco coisas. Esse moço domina magias ígneas. Ameaça seus inimigos com as lâminas de fogo poderosas que lança do alto. Malvadão. Pegamos a nossa chavola. Agora a gente desce. E vem pra cá, pra vir pra cá, pra finalizar a dungeon. Dungeon. E o seu like? Já deixou o seu like? Muito importante, família. Deixa o like aí. Acredito eu que tamo o quê? Num 60% da nossa série? 70, talvez? Eu espero que a gente... Eu queria que a gente tivesse em 10, né? Cara, e de novo, matei o boss com meio coração. É sempre assim. Deixa eu até já fazer um Cuxilivers. Que depois não é bom pro boss, né? Encheu, levantou, deitou. Encheu, levantou, deitou. Encheu, levantou, deitou. Carregar mais rápido, tá? Diquinha do Cogu. Show de bola. Go, 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 go! Ai, 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 jesus. Nice. Tem que jogar uma bomba ali. Será? Ah, não, não é, não é, tá certo? Já tá saindo os bagulhinhos. O que que tá viajando, Cuxilivers? Cadê meu muguercinho? Vamos muguercinho. Errei. Muito bem. Eu acho. Me gusta. Me gusta la fadita. Cara, acho que o boss é aquele Volvagia, né? A gente viu algo semelhante nos trailers. Vem, boys. Vem, boys. Vem, boys. Ia-huuu. Ai, Deus do céu. O próprio. Hum. Tem uma bola verde no pescoço. Volvagia. Beleza. E agora, moleque? Cara, tinha uma... Cara, tinha uma... Tinha uma... Uma... Um boss bem assim. Tá, será que é isso? O negócio é eu chegar e... E dar ali. Se for isso, gostei. Se for isso, gostei. E aí, eu gostei. se for isso ta mumu com bolachinha amigum o volvagemers, manda uns bichinho azul para me recuperar, eu tenho uma poção de recuperar é nada, achei que tinha falecido já, boa ai 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 vamos vamos lá ai 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 E aí E aí Ai que mentira jogo Tá eu vou ter que Eu vou ter que Vou ter que tomar uma poção lá Porque Não vai dar certo Cadê minhas pociones Ali ó rapá Suco salgado de maçã Me indê papai Quem que é o idiotão agora Diabólico cara Difícilzinho Eu achei que tava indo bem fácil O problema é que tem que dar ali Vários e vários né Tudo bem Tudo bem Calma Muita calma nessa hora Ah Moleque Se não então Cara eu acho que era bem parecida Meio parecido esse boss Não lembro em que jogo Bovaja Ninja Waker Talvez não Não lembro Comenta aí Me xinga Diz Tu não sabe Mas eu quero bovaja Não é um gamer Não é um gamer de verdade O que nós vamos ganhar agora Vai aumentar de nível Podia ser mais um Doritinhos Bonito essa cena Tá lá Liberamos o vulcão de Eldin Da sua fenda gigante Mais um coração Mais um coração Meus companheiros Combatizaram um pouco Beleza Mais pedro Pedrolíferos Coracione Oxi A deusa Sacerdotisa O poder O seu poder Libertou esta terra Que estava sob o domínio Do nada Sou o Din Uma das três deusas Que criaram o seu mundo Por haver demonstrado O seu poder Lhe concedo a minha Chancela O que é chancela? Eu tô arrepiado Não sei o que é uma chancela Orbe Ah é um poder? Você obteve Rattles Você obteve A chancela de Din Esta chancela Atesta os seus feitos O caminho Até a energia suprema Se abrirá Para aqueles Que demonstrarem Seus méritos Diante das três deusas Há ainda Duas chancelas E lembre-se Um dia O seu poder Será a salvação Ui Que legal Tá bom Dona Din O caminho Até a energia suprema Se abrirá Para aqueles Que demonstrarem Seus méritos Diante das três deusas Então quer dizer Que não chegaremos Nem perto Da energia suprema Se a gente não Demonstrar nosso valor Às deusas E provavelmente O nosso inimigo Também não Hum Agora tudo faz sentido Nosso inimigo aprisionou As deusas Nas fe Nosso inimigo aprisionou As deusas Nas fendas Para nos atrapalhar E ganhar tempo Se ele se deu Ao trabalho De impedir Que alguém Se apodere Da energia suprema Me pergunto O que é Essa tal energia E do que ela é capaz Como eu sei Que ninguém Vai me dar spoiler Porque eu estou Gravando esse vídeo Bem adiantado Que ele vai sair Eu não sei ainda Se é a Triforce Ou não Acho que não temos Mais muito O que fazer No mundo inerte Energia suprema Cara Às vezes eu acho Que é a Triforce Mas não iam chamar De energia suprema Você obteve Um Beleza Quantos corações Trece corações E vamos Que vamos Que loucura Cara Então não é um poder É só um Coletável Não é uma magia Parecia uma magia Zelda Você é incrível A fenda gigante Desapareceu Espero que todos Os Gorons Estejam de volta Vamos lá Todo mundo feliz Opa Não está todo mundo Não Agora está todo mundo Ah Mas esses zumbidinhos Me pegaram De uma maneira Cara Thumbi Uau Essa é a primeira vez Que eu sou Aclamado assim Estou tão feliz Que todos Estão de volta Zelda Try Antes de conhecer vocês Estava arrependido De ter assumido A liderança do povo Mas agora É diferente Finalmente encontrei O meu caminho Um modo Um modo Só meu De resolver as coisas Sei que vocês Precisam seguir Suas missões Sua missão De fechar as fendas Eu continuarei aqui Liderando meu povo Da melhor forma possível Sou muito grato Pela ajuda de vocês Obrigado É nóis cara Darston Vem aqui por favor Bom Estão me chamando Preciso ir Só um momentinho Chego já Voltem a cidade Goron Sempre que quiserem Vocês serão Sempre bem vindos aqui O Darston Mudou Desde que o conhecemos Ele tinha muita dificuldade De decidir O que fazer Agora ele parece seguro E todos estão felizes Deve Estar contente Porque confia Porque confiam nele Que bom que fechamos A fenda do vulcão Eldin E agora temos Aquela chancela Que recebemos Da deusa Agora faltam As fendas Do pântano de Faron E do monte Lanayru Sagrado Vamos Zelda A fenda do vulcão Eldin Finalizada Moleque É o seguinte A gente vai ficando Por aqui Ó No próximo vídeo A gente fecha Essa fenda aqui E dá mais uma Exploradinha Aqui na região De Eldin Depois A gente vai Ou pra cá Pra região de Lanayru Ou pra região de Faron Não sei ainda Mas isso a gente vai ver No próximo episódio Muito obrigado A todos que acompanharam Não esqueçam do like A gente se vê Numa próxima live Ou vídeo Um grande abraço A todos E valeu